Bom dia galera, beleza? Me chamo Reginaldo, somos no canal Destino Livre, eu e minha esposa, minha esposa tá dormindo ali no carro. Hoje nós estamos aqui, eu acho que o nome dessa vilareja é São João Batista da Canastra, uma coisa assim. Nós estamos aqui no estacionamento de uma cachoeira aqui, das cachoeiras do Jota. Nós demos aqui por indicação do dono da cachoeira do Jô Inácio, rapazinho, muita gente boa lá, ele e a esposa dele. E que a gente ia posar lá, do outro lado, perto da portaria 3. Só que ele falou pra nós que a estrada de terra é muito ruim, tava muito ruim a estrada de terra, ia gastar muito tempo. Porque hoje a gente tem até na hora do almoço só pra chegar na portaria 1, né? E fazer todos os atrativos que tem, da portaria 2 à portaria 1. Porque até então eu pensei que tinha, que tinha atrativo, algum atrativo da portaria 3 na 2, e não tem galera. Eu acabei nem filmando, uma que eu acabei esquecendo de filmar a portaria 3, né? E outra que não tem nada, da 3 na 2 é só vegetação, que nem ele falou. Às vezes o que a gente pode encontrar é algum bumbi, algum animal, entendeu? Pra quem gosta de animal silvestre. Às vezes acha algum tamanduá, né? Acha alguma raposinha, alguma coisa, sabe? Mas assim, não tem nada. Nada, nada. É só lama e a vegetação, né? Então, aí eu resolvi, ah, vamos, vamos, né, até na portaria 2? Que acaba tendo mais tempo pra gente aproveitar hoje, né? Apesar que o tempo amanheceu nublado, tá bem fechado, né? Tomara que choveu muito essa noite, né? Eu tinha acordado, acho que era umas 4 horas, mas tava chovendo ainda. Agora é 5 e pouco, por isso a gravação tá meio escura. Porque tá bem cedo ainda. Mas eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dessa cachoeira aqui, ó. Pelo menos na parte de baixo dela, a cachoeira do Jope, né? Eu acho que o proprietário não tá aqui ainda, porque é muito cedo, né? E ela na beira da estrada, ó. Daqui vocês vão vendo ela. Mas é uma cachoeira muito bonita, profissional ali, né? Que eu já filmei ali e depois eu vou colocar pra vocês verem, né? Mas é isso aí, galera. Fica com a gente aí que a gente vai mostrar pra vocês a parte de cima lá da Serra da Canastra, né? Da portaria 2 na portaria 6. A parte alta da Cascadanta. A gente vai fazer o muro de pedra lá, né? Curral de pedra. Tem uma outra cachoeira. Acho que a cachoeira do Fundão. Uma coisa assim. Tem uns par de atrativo lá. Fica com a gente aí que a gente vai mostrar tudo pra vocês aí, beleza? Valeu, galera. Quem gosta de aventura é com nós mesmo. Campo selvagem, né? Olha o lugar que nós estamos aqui, ó. Hoje não é com a sua noite, não? Meu carro ficou aqui, ficou até meio torto. Uma família que se deixar aqui, né? Quero deixar um pouco mais ali. Mas tá vendo? No meio da natureza, galera. Do jeito que Deus criou a gente. Beleza? Já nós volta aí. Falou! Olha, galera. Veja, tô morrendo ali, ó. Tá esclerona, velho. Ele não tá no Google Mapas, né? Fiquei só vendo esse lugar aqui por causa do... Do dono da... Do dono do Dono do Dono do Inácio. Que falou pra mim que ia lá pra acampar aqui na frente. Legal, né? Tá esclerona, velho. Que lindo, velho. Será que choveu muito ontem, não é? Já tá muito forte. E outra queda lá em cima, ó. Porque agora é 5 horas amanhã. Acabei de correr lá e vim pra cá. Aí pra mim... Se eu me subir lá em cima, é complicado, entendeu? Pra quem sabe um dia, né, não vem? Que são vídeos. Que vídeo é um negócio. Aí, ó. Não dá pra nadar. Tem um poção muito bom pra nadar, mas... Lindo, velho. É as belezas da canasta, velho. Aqui, tudo lugar que é Cachoeira, hein? Pensa no lugar abençoado pra Cachoeira. É a canasta, hein? Lindo, é demais. Lugar não é de jeito de acessar, tá perto ainda. Certo ainda, ó. Da pista, não, né? Da rua ali. De estrada, né? Lá em cima tem outra, ó. Não, não, não é não. Dá um pouquinho, cara. Não é não. Tá, galera? Bora fazer o café, que nós... Hoje vamos cruzar o parque, lá. É bom demais, né, galera? Acordar. Tendo uma visão dessa, né? Passar uma noite tranquilo. Olha como que é o esquema aqui, ó. Tá bastante carro. É ruim que tem poucos lugares que o carro fica bem retinho, só. Dá pra passar a noite tranquilamente. Só que não tem água, não tem banheiro, entendeu? É selvagem. A gente não liga pra isso. Você sabe como... A gente gosta, até gosta. O que mais natural, melhor. Olha que bonito. Se acordar... O barulhinho das águas. Isso aí. Bora lá pra... Pro parque. Então, galera. Já entramos dentro do parque aqui. Agora a gente tá indo lá na Cachoeira do Fundão. A gente vai mostrar pra vocês lá. Apesar que o clima hoje não tá ajudando muito. Tá bem neblinado, né? Mas a gente vai conferir lá e mostrar tudo pra vocês aí, beleza? Olha aí, galera. Olha o muro de pedra. Isso aqui a gente vai ver muito, ó. Muita coisa assim, ó. A gente vai passar pela garagem de pedra depois. Pelo curral de pedra. Empilha essas pedras e vira tipo uma cerca, tá vendo? Legal, né? Tudo que tá nublado hoje. Mas é uma vista muito bonita, hein? Panorama. Chug 10. Bora lá, então. Olha, galera. Chegamos aqui na... Uma... Uma casa abandonada. Eu acho que o parque desapropriou. É a entrada da... Pra gente fazer... Começar o trilho da Cachoeira do Fundão. De pôr no parque. Pôr no parque coisa, né? Acabou... Desapropriando os moradores, né? Isso aí. A gente vai começar a fazer caminhada, ó. Beleza? Aí, galera. Achei até uma garaginha aqui pra... Pra pôr o carro. Aqui na casa aqui. Agora vamos... Vamos seguir a trilha. 3KM. Até chegar lá. Bora lá. A gente tá passando lá do rio. Certamente esse rio aqui que... Aqui é da Cachoeira, ó. Pelo fluxo de água, a Cachoeira é bem grande. Vem, amor? Um riozão, velho. Essa é a Cachoeira, ó, né? Essa é a Cachoeira do Fundão. Olha, tem outro aqui ainda. Só um contando com o outro, ó. Só se for... Só se for esse rio aqui que é a Cachoeira. Se for, quer lá, olha o tamanho. Gigante. Água bem escura. Tem que ver. Obrigado. O lugar é lindo, velho. Faredão, né, amor? Lindo. Tem um muro de pedra ali também, você viu? Tem um murão de pedra ali, ó. Aqui dá pra ver a ponta dela, ó. Falta 450 metros. Aí tentando do lado do rio, ó. Aí começa a ficar a trilha um pouco mais complicadinha um pouco, porque tem que escalar as pedras aqui. Mas... Nada que não seja... Foi pra idoso, pra criança pequena, entendeu? Pra quem tiver a saúde mais ou menos em dia, consegue vir de boa. Esse rio tá bem turvo. Vou ficar da chuvarada essa noite. Eu não sei se a coloração dele é... É o esverdeado, né? Ou amarelado. Ela tá bem barrozinha. Vai, galera. Estante de pedra pra subir. Aqui é a galera que gosta de fazer a fundo. Aqui é o melhor lugar. Bora lá. Tão acalada. Vai, galera. Eu começo a ter uma visão melhor dela Esparedão muito bonito Nossa Essa queda é bem grande Que queda hein galera Gigante hein Vamos chegar mais perto dela Chegamos aqui no pé Da cachorra do fogão O percurso aí é bem crítico Mas Nada que a gente não supera A chuveira está bem Agressiva Por conta da chuva A água está bem escura Eu acho que a água é um desverdeado Ela não é Esse tom todo aí não É uma queda gigante É um desverdeado É um desverdeado É um desverdeado E aí E aí O que achou? Solita mas o paladar vai ser Difficaz né Sim Está que nem a do quilombo Tá lembra do quilombo Não é foi? A água está muito agressiva É um desverdeado Só entrar para manhar um pouco as pernas Na casa Na cachoeira língua vale a pena O filhos sim Beleza? Já levou a volta aí E aí galera Chegamos aqui na Na garagem de pedra A visão Bonita da serra Vou subir lá em cima Para ver como que é É louco né Consciência né De montar pedra Sobre pedra Vou subir lá em cima Com sua consciência Olha galera Que tem a opção melhor Da serra Tá bonito demais hein Vale muito a pena Recife também É um paisagem Que pega na serra Aqui Chegamos Aí galera Chegamos aqui no estacionamento Não é não Tem banheiro Para quem Não gosta de Nada selvagem Dá para vir de boa Aqui A gente vai descer Agora lá embaixo Vai vai Para ver como que é Lá Essa parte alta Aqui já de começo Já tem um poção Dentro Mãe Tóa Tranquil Cá Daqui a pouco a gente mostra mais aí embaixo pra vocês aí. Água meio escura. Tá da chuva. A minha mancinha, a paisagem é muito bonita, hein? Olha. A gente não vai conseguir ver ela. Em frente, né? Bom, gente, vai descer lá pra aí debaixo pra filmar pra vocês aí. Tá esperando aquele TCL da chuva. Olha aí, galera. A gente vai descendo, tá vendo? Dentro do canyon aqui que vai formar. Eu acho que depois dessa aqui que tem essa queda, aí depois tem a outra queda que já cai lá no cascadão. Olha pra vocês verem. A visão que tem aqui. Muito demais. Deixa eu ver se consegue chegar um pouco mais pra lá. Aí, galera. Chegamos aqui no último mirante. Até... Aqui não consegue ver aqui a cascadão também. Aqui nós tomamos... Nas costas dela. A gente só vai conseguir ver a... A frente, né? É ar demais. É ar demais. Aqui tá bom pra pular de asa delta. Aqui tá bom prazer. Tchau, 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 tchau. é arte uma pena não conseguir ver um pedaço dela bom dia a gente vai por frente vamos voltar aí galera chegamos aqui no corral de pedra aqui mais uma visitação mesmo né para ver como antigamente o a turma que levava gato cercava não tinha não tinha nada aí se ela quiser para tomar cavalo para secar a vaca as coisas vou mostrar para vocês aqui vai ser bem antigo aqui fazendo um trabalho aqui não deu fazer isso em aqui na linha as pedras já não deixava não passar e aí olha lá eles tropeiram Eles me transportavam no Rio de Janeiro de viagem Acho que eles paravam e deixavam os animais presos aqui dentro Legal, galera Olha, que aritura, quantas pedras tem aqui Muito diferenciado Esse morador Isso aí, galera A gente vai se despedindo aqui A gente tem que ir embora Embora que a gente tem sete horas de viagem pra gente chegar em casa ainda Hoje é um feriado, né? Segunda fila, feriado Dia de Consciência Negra E tem que ir embora que amanhã tem que pegar no batente de novo Espero que vocês gostaram do vídeo aí Se tiver alguma sugestão, alguma ideia pra dar pra gente E estamos aí pra escutar vocês Vocês sabem que o que a gente gosta é da natureza, né? Natureza nua e crua Qualquer coisa aí dá um toque pra gente aí Beleza, galera? Fique com Deus aí Abraço Quem gostou Dá um like Dá uma força pra nós Curte aí E se inscreve aí no canal Pra dar uma mão pra gente aí Valeu, galera Falou E aí Obrigado.